A Vida Eu sinto um grande desgosto, já ter rugas do rosto, da perdida mocidade. Eu sinto um grande desgosto, já ter rugas do rosto, da perdida mocidade. Os anos correm a eixo, sinto que não sou o mesmo, neste mundo de ilusão. Quando o espelho consultei, tremi e depois chorei, magoei meu coração. Quando o espelho consultei, tremi e depois chorei, magoei meu coração. Quem me dera não amar, não ter alma, não sentir, os porventos do amor. Para não carpir, não chorar, para não saber definir as amarguras a dor. Para não carpir, não chorar, para não saber definir as amarguras a dor. Eu sinto um grande desgosto, já ter rugas do rosto, da perdida mocidade. A vida passa tão breve, tão vertiginosa e leve, deixando apenas saudade. A vida passa tão breve, tão vertiginosa e leve, deixando apenas saudade.